Antes de me conhecer, ela ficou desconfiada Depois que me conheceu, ela ficou amada Porque eu dei uma botada, botada, concentrada Ela gemia, ela grita, eu empurra Calma, respira, relaxa novinha Calma, respira, relaxa novinha É um giga, suai É um giga, suai Falinha da pupim, que essa a bitapula Falinha da pupim, que essa a bitapula Contra laça a rata, contra laça a bunda Falinha da pupim, que essa a bitapula Falinha da pupim, que essa a bitapula Calma, respira Relaxa, movinha Calma, respira Relaxa, movinha Palia, palia da popinha Contra essa rabita pula Contra essa rabita Palia da popinha Contra essa rabita pula Bola no chão, joga brua Bola no chão, joga brua Contra essa rabita Contra essa rabita Contra essa rabita Contra essa rabita Antes de me conhecer, ela ficou desconfiada Depois que me conheceu Ela ficou namada Porque eu dei uma botada Botada concentrada Ela gemia, ela gritava Eu empurrava Calma, respira Relaxa, novinha Calma, respira Relaxa, movinha Antes de eu empurrar Eu vou chupar Sua bicetinha Antes de eu empurrar Eu vou chupar Sua bicetinha Respira Relaxa, novinha Calma, respira Relaxa, novinha Antes de eu empurrar Eu vou chupar Sua bicetinha Antes de eu empurrar Eu vou chupar Sua bicetinha Antes de eu empurrar Respira Relaxa, novinha Calma, respira Calma, respira Relaxa, novinha Calma, respira Respira, relaxa novinha